Em Mogi das Cruzes, no Alto, Tietê, a campeã do Carnaval 2012, foi a escola de samba Águia de Prata. Ela reconquistou o título perdido no ano passado para acadêmicos da Fiel, que este ano amargou o segundo lugar por apenas um décimo de diferença. A reportagem é de Jânio Valim. Fizeram toda a diferença. Cazula do Carnaval Mogiano, com apenas oito anos de fundação, esta escola está comemorando seu quinto título. A Águia de Prata levou para a Avenida Cívica o enredo Nosso Papel na História, uma viagem do antigo Egito até a colonização brasileira através do papel, o principal instrumento de registro da história durante mais de 4 mil anos. Além do colorido e da beleza das fantasias, o destaque da Águia foi a ala dos cadeirantes, um reforço à proposta de inclusão também na maior festa popular brasileira. O prêmio foi de 7 mil reais para a campeã, que somou 99,4 na pontuação dos jurados. Apenas um décimo a mais que a vice, acadêmicos da Fiel, que levou 3 mil reais. Em três dias de festa, o Carnaval de Mogi, levou mais de 40 mil pessoas aos desfiles de escolas e blocos.